Na moral, na moral Na moral, na moral Vivendo de polícas Quebrando tudo pra variar Vivendo entre os chios Levando tudo pra morar Uma manchete de jornal Não vou deixar me abalar Mais uma noite de carnaval No Brasil, só na moral Diga lá, então Na moral, na moral Sou na moral Na moral Na moral, na moral Sou na moral Na moral Bonito demais Viver entre o medo E a paz Pode fazer Pensar nos mais No que a gente tem que fazer Pra ficar vivo Pra variar Yeah, yeah, yeah Quando tudo parece, não É lógica Bova de amor Tiros de amor Troca de amor Oh, que a paz vai A paz vai virar prazer A paz agora vai virar prazer Sabe o show? Na moral Na moral Na moral Oh, yeah Na, 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 na Na moral Na moral Eu vou me vendo na moral Na moral Mais uma vez que eu quero ouvir aí Na moral, na moral Só na moral Na moral Oh, yeah Lá, lá, lá Na moral, na moral Na moral Oh, e a mão pra cima Pra ficar bonita E deixa eu tentar falar pra você O que é viver O que é sentir O que é ter prazer Se vivendo na moral Na moral Comportamento super natural É ficar no sapato Na humilde E deixar rolar Tudo que existe por dentro de bom Então deixa acontecer Rapaziada Deixa tudo na moral Na moral Na moral Na moral Oh, oh, yeah Na moral 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 Oh, yeah Oh, yeah Na moral Na moral Só namorá Namorá Oh, namorá Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza!